Fala Gareninha, aqui assiste meu canal, pra quem não me conhece aqui quem fala, Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, copy, mais uma vez com o menino do Alvaquim, eu, ele sacou a deixa que era pra ele falar, mais uma vez jogando aqui contra, contra não, com o John Travolta né, puta que pariu, assim, antologia marcando presença aí, puta, vou tomar strike no canal, e caralhas, Eita, as favelas é propriedade da Blackwood, não conhece o Rio de Janeiro não, eita, vou tomar um monte de subscribe agora, essa porra, Olha aí, quem contratou foi o alemão, né da Alvaquim, quem contratou a gente foi o alemão né, limpar a Blackwood das favelas, retarda, não entendeu a piadinha, não pegou, Ah tá, 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 oh meu Deus, vamo que vamo, vamo que vamo que vamo, vamo que vamo, Neutralize todas as forças da Blackwood, Tá, você tá, você jura que você tá jogando CS Hill né, Caralho, tem alguma coisa, tem alguma coisa atirando de cima, velho, Dá pra jogar? Dá Cadê a bola? Eita caralho, tô levando tiro, tô levando tiro, Fica brincando aí ó, e toma tiro nessa bosta Relaxa Ah, todo mundo morre Mendo na line ninguém morre, sabe Que tiro que eu disse É o que? Nada Cadê? Só falta musiquinha né, e os testes arvando acendo a ladeira, tomando tiro pela frente pelas costas, e o comando traficando a noite inteira, Que coisa linda, que coisa maravilhosa Olha aí, eu atirando no cara que já tá morto Ai Só pica rapaz, eita caralho Caralho, eu não sou acostumado com esse tipo de mira aqui, você, honrar, esse tipo de mira que você puxa, um clique puxa, um, tem que clicar de novo pra sair tá ligado? Pra mudar Ah não, sou preguiçoso Olha os caralhos Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo moleque Olha o parkour Eita, errei Caralho, porra é aquela véi Calma, é nas costas que tem girar Um bulldozer Achá Ai, chequei Ai Epa Sai, 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 sai Non, outro que? Eita Opa, acabou as balas Olha só a coisa legal, né Como com o dele agora Caralho, eu me perdi foda, viu Não Tem um tanque ali Ixi O helicópterinho ia pausar em cima de mim Tá dando Fiquem em prontidão para as instruções da missão Féi Para Eita, não pode fazer isso não Vou considerar que é machista Olha o outro jogando granada nessa bosta aqui Olha lá Olha lá Mas é uma anta Ele deve aumentar Eu sei que deve aumentar muito no jogo Shake that ass for me Come on girl Shake that ass Eu não sei por que esses negócios de campo aberto A gente vai ter que descer Vai dar merda, tá ligado O inimigo tem um mech Tá vendo Use lançador de foguete para bater Derruba o mech e destrua seu núcleo de energia Aí ó Doideira me ajudou aqui A submuna O Paranauê Do Do escandango Paranauê Opa Bora filho Derruba essa merda aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pega alguma aqui Vem aqui Eu tô arrancando coisa aqui Aliás tô tentando Vamos matar esse cara logo Ah porra Não deu Vem Como é que esse filha da puta baixa Ele não tem uma hora que ele baixa Vou colocar o escudo dele Eita porra Assim Tan Fela da puta Agora tem ele Levou um cotoco do caralho Ele na cabeça Digo mesmo Relaxa a pepeca aí Tio Ô Dova Tem que atirar nele Pra ele Pra esse escudo dele Cair Alguma coisa Tipo assim Tem que tirar No visor dele Vem ali Que tem o cara Não tem problema Ah entendeu Parte azul Run bitch Run Aí fala da puta Ui Pegou viu Pegou Opa Olha eu morrendo Olha eu morrendo Olha eu passando vergonha no vídeo Vai 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 Tio Vai 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 Aonde Rápido Tá ficando mudadinho Milhão Milhão Vai, da frente Ah, fala sério, velho Até consegui matar Ah, toma no cu Ah, velho Ai Mire na cabeça Destruiu o núcleo de energia Já sofreu dano crítico Finalizou Ah, velho Sério isso? Tá nessa parte aí Nossa Leg Ah, velho Ó, admira Calma, caralho Caralho De outra volta tá foda ali, hein Sintologia provando que é superior Então, acabou aqui Ou tem outra parte Tem outra parte Então, avisa quando for pra acabar Porque, né, tem que dizer as coisas A missão simplesmente acaba do nada Então, olha onde o cara vai pousar a porra desse helicóptero Um helicóptero Ué, o que que tem? Ah, com certeza A hélice dele aqui, ó Entrando dentro da da favela Anormal, né? É, normal pra caralho, né? Realista pra caralho também É, acabou aqui, então E acabou aqui Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Dovakin, para de finhar Fuck me, viado Tá bom, parei É, né? O jogo cortou, né? Senão, eu ia dar valente Tchucu, tchucu, tchucu Esse tchucu, tchucu Foi gay Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo, dá gostei Se não é inscrito, se inscreve E manda o Dovakin tomar no cu Aqui nos comentários Que... Manda não, manda não Ele é desmoralizado, então Aquele beijo, pessoal Dovakin Se despeda Valeu, gurizada Aquele beijo